Música Somos todos Portal Capitólio, hoje fazendo uma visita aqui na Escarpas Imóveis, e isso mesmo, aqui em Escarpas do Lago, em Capitólio. Ao meu lado, o Miller e o Vilmão. Prazer, Miller. Prazer, Áudio. Prazer, Vilmão. Prazer. Gente, vou até começar aqui com o Vilmão. A história aqui é muito bacana. Como é que foi a ideia sua de juntar e fazer a Escarpas Imóveis? Eu comecei aqui na Mendes, em 78, assim que estava abrindo o empreendimento. Entendeu? Aí trabalhei 20 e tantos anos de empregado pra Mendes. Entendeu? A gente, o meu Miller sempre foi amigo. Aí, em 94, nasceu o Escarpas Imóveis. 94? 94. Ah, bacana. E no início tudo é complicado, mas hoje já são quantos anos? Como é que é esse negócio? Ali, nós já estamos aí com 30, 28, 30 anos de mercado. Escarpas Imóveis foi fundada em 94, numa parceria entre o Vilmão e eu, né? Então, a gente, muitos proprietários, turistas, vinham pra cá, pra Escarpas, e talvez tinha uma carência de uma mobiliária e tal. Perguntava muito o Vilmão, que ele ficava lá na portaria, quando ele trabalhava pra Mendes Júnior. E a gente teve a ideia, falou, ah, vamos montar uma mobiliária e tal. E aí a gente montamos em 1994. E vamos fazendo esse trabalho lindo aí, que vem acontecendo até hoje aí. Bacana. O pessoal tá vendo as imagens, né? Você vê, ó, cada imóvel. E por falar em imóvel, quais são os seus serviços? Ó, nosso serviço aqui é vendas e locação de imóvel. E estamos também, de um tempo pra cá, a gente sempre tá com parceria, lançando loteamento aqui em volta de Escarpa também, que tem a Enseada do Lago. Agora, vamos fazer um lançamento agora na Semana Santa da Escarpa Internacional, que já fica no município de Guapé. E temos também, inovamos agora também, agora vamos lançar um loteamento aqui na cidade de Capitólio mesmo, mais popular, que chama Residencial Vitória. Então é através das Carpas Imóveis também que estamos vendendo esses loteamentos. Estamos na Marina Porto Belo, esse residencial que é mais popular em Capitólio, que é o Residencial Vitória, e o Enseada do Lago, que é logo aqui do lado das Marinas Porto Belo também. É, e temos as casas de locação também de veraneio, né? Que o pessoal passar os fins de semana, ou um feriado, férias, né? E agora também a gente tá tendo um público muito grande aqui do estado de São Paulo, do interior de São Paulo. Então a Escarpa Imóveis tá aí oferecendo esse produto há vários anos, e essa oportunidade é convidando, né? Todos os turistas aí, né? Os clientes nossos, que tá sempre olhando o nosso site, porque a gente tá com as casas aí, muita novidade para prestar um bom serviço para os nossos clientes. Bacana, né? E o Miller falou uma coisa muito importante, a questão dessa confiabilidade para os turistas. Então, é, ou seja, é uma empresa, né, com quase 30 anos, e toda confiança, né, confiabilidade para que você, turista, possa alugar essas casas de final de semana, não é isso mesmo? Para poder passar o seu final de semana aqui em Escarpas, aproveitando aqui das belezas de Capitólio, certo? E, é, site, telefone de contato. Isso, a Escarpas Imóveis tá com o seu telefone aí também há muitos anos também, né? É o 3326-5108, né, o prefixo 37, e tem o celular também daqui da empresa, é 37-9902-9294, e também com os nossos meninos aí, que já tá passando de pai pra filho, né? Tem o Diego, tem o João Marcos, né, que o pessoal acessando o site, vai ter os telefones deles lá e da Escarpas Imóveis, falar com a Adriana e com os meninos aí. E qual que é o site? Qual que é o site? Aí, nós estamos lá, é www.scarpasimóveis.com.br Beleza. Viu, amor? Obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço. Parabéns, né, ou seja, não é qualquer empresa que chega nos 30 anos. Miller, parabéns, viu? Valeu, Olinho. Obrigado e contamos com a sua força aí sempre aí, viu? E a Escarpas Imóveis também faz parte do portal Capitólio. Você entra no portal Capitólio, baixa o aplicativo e tá lá na área de imobiliária, certo? E indicamos para todo mundo que entre em contato com as imobiliárias para poder fazer a alocação dos seus imóveis, ok? Somos todos o portal Capitólio. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma